Salve galera, tô com esse carinha aqui, tá bom? Ele é morador de rua, aliás, morador de calçada, né? Se ficar na rua o carro atropela, então, morador de calçada aqui lavando o brilho com o dele pra ficar bem cheirinho Hoje ele veio ter um dia de princesa, ou aqui passou no shampoo antipuga Vamos deixar de agir aqui um pouquinho de cafuné pra ele poder não ficar agitado, tá bom? Mas ele é muito dócil, tá? Um casal tava passando, viu? Ele na calçada, levou no vet e pediu pra eu fazer um banho nele Quanto que ia ficar essa brincadeirinha em um dia de princesa do caramelo Só de estar fazendo uma boa fé pro bichinho, eu já falei na hora, eu não cobro da turma do caramelo nada, belustamente nada, tá bom? Pode ver que aqui ele é pesado, mas bem alimentado, e agora vai pra mesa de secagem Pode ver que ele nem fica agitado, nada, tipo, pra ele é normal, tipo, tá cagando pra nós aqui do banho tosa E falar, ah, isso aqui já é normal na minha vida, a única diferença é que hoje o meu dia é especial Então eu não vou provocar o caos, eu quero ser bem tratado E como ele tá aqui no Elielso Billy Pet, eu vou, faço esse cafuné nele, chega ele até dorme E depois de alguns tempos, olha só o que acontece Transformação do caramelo Lindo demais E como vocês podem ver, os novos tutores deles aqui, beijando, cheirando, agradecendo Sejam bem-vindos, caramelo E aí Tchau, tchau.